bom dia a todos para quem conhece eu sou o Fabrício hoje aqui começar o meu vídeo do meu canal 20 hoje hoje eu vou mostrar para vocês o trator dois trator em dois trator dois trator Valmet 65 65 65 2 Valmet com arado de três discos gente ó o vídeo não foi eu gravei foi o amigo do francisco gravou quero agradecer aí ó o francisco francisco obrigado Ita francisco por ter falado para sua amiga enviar o vídeo para mim também quero mandar aqui ó um abraço também para o dono do trator né Zé Emílio eu acho que é Zé Emílio é Zé Emílio mesmo um abraço para você Itaú Zé Emílio também quero mandar um abraço aqui para o francisco também ó o francisco um abraço para você também obrigado Itaú pelo ter mandado o vídeo para mim vai deixando seu like e se inscreve no meu canal aqui ó aqui no meu canal tem vídeo todo dia tá gente vi todo dia escreve pede sininho e espera aí que amanhã deu do vídeo e olá ó gente aqui no do morro lá ó não vai pegar não olha o morrão lá ó olha a gente é um morro lá aqui ó aqui tem um morro grande aí eu tô aqui sabe gente onde não escapinou ou roçou quer dizer né com a foice para quem não viu o vídeo vai aí ver que o vídeo ficou bom aí morreu tudo ó morreu tudinho ficou bom ó pasta agora tá limpinho então é isso tá gente ó é nessa semana ainda vai sair o vídeo do trator do francisco tá bom o francisco espera aí tá francisco que acho que a amanhã depois da manhã vai ser vai sair o bicho trator tá francisco e é isso tá gente eu tenho que mandar um abraço aqui ó para cidade do francisco é cidade bonita eu é cidade é sítio bonito e cidade de trinidade um abraço aí tá francisco sua família e seus amigos tá bom e gente fica o vídeo tá gente do valmet 65 gradiano com arado de três discos dois valmet nossa grade lá ó nossa grade balda 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 não tá tu ti catu diz que não tem medo de tiara essa grade corta aí ó grade muito boa então fiquem com o vídeo já já nós volta e a e aí a Tchau, tchau. 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 Uma apertadazinha. Aí é bruto, viu? O sistema aí é diferente. Tchau. 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 Uma apertadazinha. Tchau. 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 É pequeno, mas é bruto. Tchau. 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 aqui são 50 tarefas para vocês aí chama-se hectare para nós aqui é tarefa hoje é o vídeo do Valmet 65 o Valmet é bonitinho e o bichinho anda está andando uma aradinha dois Valmet muito bom mesmo a nossa grade lá logo logo tem canal essa semana vai sair vídeo Gradiano com o Valtra olha a nossa carreta lá sumiu está bem ali nessa carreta é porque o azar está atrapalhando gente então o vídeo foi esse o Valmet 65 Gradiano com aradio de 3 discos e gente escreve se você chegou novo deixa o like comenta aí vamos comentar aí que você quiser não se você tem um trator ou qualquer vídeo quiser mandar para mim para eu publicar no meu canal só você comentar aí e chama lá no meu Instagram que nós conversa então é isso tá gente o vídeo foi esse obrigado tá Francisco também obrigado tá Zé Emílio por ter mandado o vídeo ó Valmet é muito bom parabéns pelo trator e Francisco logo no seu canal logo no meu canal vai sair o vídeo do Valmet ou do Milhollet T T 75 tá então logo no canal vai sair o vídeo aqui tá Francisco essa semana vai sair então é isso tá gente o vídeo foi esse mostrando é mostrando o trator Valmet 65 Gradiano com arado tatu de 3 discos então vai ficando com o vídeo amanhã amanhã tem outro vídeo tá gente então deixa o seu like inscreve no meu canal pegue sim prega notificação e é isso tá gente ó gente ó obrigado tá gente ó mil e trinta mil e trinta pessoas vamos escrever ali ó pra chegar logo a dois mil e o dia hoje tá bonito ó e obrigado a cada um aí ó Deus abençoe vocês todos tamo junto aí tá então fui até no próximo vídeo tchau